Boa Hora Boa Hora Boa Hora Boa Hora Da decisão, azul e branco é a nova geração Tomarilha, de coração, é time forte, é o melhor da região Tomarilha, em quem não é, não lá na rede, é isso que o povo quer Muita carne e emoção, azul e branco é do sul do Maranhão Tomarilha, em quem não é, não lá na rede, é isso que o povo quer Muita carne e emoção, azul e branco é do sul do Maranhão Muita carne e emoção, azul e branco é do sul do Maranhão